Há uma história, uma lenda sobre um pássaro que canta apenas uma vez na vida. No momento em que ele deixa o seu ninho, ele procura por um espinheiro. E não descansa até encontrar um espinheiro. E então ele canta mais doce do que qualquer criatura na face da terra. E cantando, ele se atira no maior e mais agudo espinho. Mas, enquanto morre, de sua agonia nasce um gorjeio, melhor que o da cotovia ou mesmo do roxinó. O pássaro espinho paga com a vida por apenas um canto. Mas o mundo inteiro para para ouvir.